Música Voluntários de um grupo de apoio a mulheres mastectomizadas fizeram uma ação para arrecadar cabelos Tudo para elevar a autoestima de pacientes em tratamento contra o câncer Moisés fez a parte dele, por 15 anos o cabelão fez parte do visual Mas ao conhecer a realidade das pacientes em tratamento de câncer, ele decidiu mudar Um certo dia lá no SECOM, acompanhando uma pessoa portadora que estava com câncer Me deparei com uma moça de mais ou menos 20 anos, num dos estandes do Gama Ela é carequinha, eu acho que estava fazendo tratamento de quimioterapia E ela disse para a mãe dela que ela queria comprar uma peruca de cabelos naturais Durante dois dias, os voluntários do grupo de apoio a mulheres mastectomizadas do Amazonas Receberam doadores no Palácio Rio Negro São necessários, no mínimo, cabelos de duas pessoas para cada peruca O material vai para Santa Catarina, onde os enfeites serão confeccionados Depois, ficarão à disposição dos pacientes em tratamento na Fundação SECOM Ela vem melhorar a nossa autoestima e ela também vem melhorar a nossa parte física Porque quando nós fazemos tratamento do câncer, a gente perde a sobrancelha, perde os cílios Então a peruca, ela vem somar, ela vem melhorar a nossa parte física A gente se sente mais bonita, mais mulher E também aumenta a nossa autoestima Que bela iniciativa A Crítica na TV vai ficando por aqui Muito obrigada pela sua companhia Fique agora com o Peladão a Bordo Reality Boa noite para você, te espero amanhã Boa noite para você, te espero amanhã